Ainda sobre a apreensão de entorpecentes, uma quantidade de drogas foi recolhida dentro do presídio da cidade. O Miguel Brás está de volta ao vivo para falar desse caso. Miguel. Exatamente, Saulo. A polícia militar foi acionada após uma sacola contendo porções de maconha ser arremessada dentro do presídio da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, foi no momento de banho de sol e todo o material seria para um detento de 24 anos. Um agente penal percebeu a ação e deu ordem para que o jovem não pegasse o material. Porém, ele teria desobedecido, pegou o material e tentou esconder ao lado de uma pilastra do pátio. Então, o agente penal reportou os superiores que tomaram as medidas necessárias. A droga foi recolhida pela polícia militar e encaminhada para a delegacia de polícia civil. Como é um procedimento de praxe da unidade, o jovem foi para o setor de enfermaria, foi para a enfermaria da unidade. Até o momento, a polícia não havia informado quem havia arremessado o material dentro do pátio da unidade. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso.